É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Na última quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, entraram novas promoções aqui na PSN que vão estar ativas até o próximo dia 13 de setembro. Isso mesmo, duas semanas de promoção como padrão. E entraram aqui as promoções descontos em dobro, aquela promoção que vale a pena se você for assinante. Também entrou aqui a promoção da semana com Final Fantasy e tinha entrado também uma promoção aqui do Hogwarts Legacy. Essas duas promoções curtinhas, uma semaninha só. E também entrou a Playstation Indies que vai até o dia 13 de setembro e vocês sabem o quanto eu gosto de jogos indies. E quero recomendar alguns para vocês que ficaram bem baratos mesmo. Então se você curte esse tipo de vídeo, um vídeo mais dinâmico com as sugestões, já vai deixando o like para valorizar o trabalho que é feito aqui no canal. E vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E eu vou começar da promoção descontos em dobro. E aqui nós temos Red Dead Redemption 2. Lembrando que essa promoção só vale a pena se você for assinante. Está por R$ 79,64 para assinante de qualquer um dos níveis de assinatura da Playz. Inclusive estão aumentando o preço das assinaturas no próximo dia 6. Então se você ainda não é assinante, pense em assinar. Talvez seja uma boa pensar nisso agora porque depois vai ficar bem mais caro. Coisa de 38% mais caro. Mas está aqui R$ 79,64 Red Dead Redemption 2. Nunca teve esse preço. Need for Speed Heat. Isso aqui foi dado recentemente nos jogos mensais. Mas para quem é assinante aí e não tinha pego o jogo. De repente uma boa opção R$ 19,11. Inclusive também entrou nessa promoção o Need for Speed Payback. Está na faixa de R$ 16,00. Se você curte Need for Speed pode ser uma opção interessante. Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. R$ 59,99. Precinho bem legal. Aqui vem o Assassin's Creed 3 remasterizado. Quando você compra ele já disponibiliza para você baixar também. Vem a DLC de Atlantis. Vem muito conteúdo extra. Recomendo demais. Outro jogo que fazia um tempo que eu não recomendava aqui para vocês. Ni No Kuni 2. Um excelente jogo de RPG. Naquela pegada de RPG japonês. Contudo esse aqui tem um pecado. Que é não ter legendas em português. Mas se isso não faz tanta importância para você. É um jogo bem interessante. Está por R$ 47,98 para assinantes da Plus. Outro jogo que nunca teve a esse preço antes. Esse daqui na verdade nunca teve mesmo. R$ 12,99. Lego Marvel Super Heroes 2 edição Deluxe. Nem a versão padrão costuma vir nessa faixa de jogos do Lego. Costuma vir R$ 19,99. Mas nessa promoção alguns jogos chegaram na faixa de R$ 12,99. Vale a pena garimpar. Se você curte aí bom jogo para toda a família. E agora vamos para os itens da promoção The Indies. Eu já começo com Cat Quest 2. É bem verdade. Já teve mais barato. Mas não tem vindo sempre em promoção. E é um bom jogo de RPG. Dá para jogar co-op. É uma platina relativamente fácil. E esse tem legendas em português. R$ 26,36. Não posso deixar de recomendar. Outro que também tem MP aqui no canal. Arise A Simple Story. Por R$ 26,22. Muito barato mesmo. E tem muitos jogos chegando no menor preço. Que nunca teve antes. The Messenger é um desses. É um jogo que eu acho que já deveria ter chegado nessa faixa antes. R$ 24,87. O jogo está bem barato. E é uma espécie de Ninja Gaiden das antigas. Para quem jogou lá naquela época de Master System, Mega Drive, Nintendinho. É um jogo bem interessante. Shenmue 3 não vem no menor preço de sempre. Ele já teve mais barato para assinantes outras vezes. Mas muito tempo que ele não vinha em promoção. É um RPG japonês com legendas em português. Não é um RPG por turnos. É um RPG de ação. E vale a pena você adquirir. Muitas horas de gameplay. E eu recomendo demais. E agora vamos falar de jogo de Navezinha. Tem 3 jogos dessa mesma empresa em promoção. E no menor preço histórico. E eu começo por Astro Flame Starfighter. Além desse daqui. Eles também tem IAI e o Stellatum. Que são 3 jogos da mesma empresa. Bem interessante. Esse Astro Flame é o mais recente. Eu trouxe até gameplay dele apresentando para vocês. Platinei ele recentemente. E dos 3 é a platina mais fácil. É o jogo mais curtinho. Mais tranquilo de fazer. Está por 43,12. Porque ele saiu agora. Recentemente. Acredito até que ele vai baixar mais. Mas é um jogo interessante. O IAI também está por 21,56. O mesmo preço do Stellatum. E eu acho o IAI um pouco mais fácil de platinar que o Stellatum. Tanto que platinei tanto o Astro Flame quanto o IAI. Mas ainda não consegui platinar o Stellatum. Que é um pouquinho mais difícil. Mas recomendo os 3 de olhos fechados. Todos no menor preço histórico. Agora um jogo indie no estilo Beat'nup. Para quem curte a proposta. Xing é uma boa opção. Está por 52,45 para todo mundo. O que eu acho um preço até bastante caro. Mas para assinantes por 10,49. Volta no menor preço. Que eu recomendo demais. The Console Complete Edition. Esse daqui saiu do catálogo extra recentemente. E nunca teve a esse preço antes. É um jogo ali com episódios. E está por 15,98. Nunca teve nessa faixa. Recomendo você assistir uma gameplay. Arietha of Spirits. Outro jogo de RPG clássico. Interessante. A galera está na vibe do Sea of Stars. Arietha é uma proposta também bem gostosa. Bem interessante de game. E vem com 80% de desconto por 20,98. Menor preço. Agora para a galera da Nostalgia. Que jogou Joey Mac. Lá no Super Nintendo. Vem num preço que nunca teve antes. E sempre que tem jogo retrô. Jogo clássico. Que nunca teve nesse preço. Num preço interessante. Eu gosto de trazer aqui para vocês. E está aí por 5,38. Jogaço. Só pela Nostalgia. Já está valendo. Shine é outro jogo que saiu do catálogo da Playz recentemente. Se você não teve a oportunidade de jogar. É um excelente game de RPG. E está por 10,78. Um preço aí de um lanche bem interessante. Infelizmente o jogo não conta com legendas em português. Outro jogo que baixou mais um pouco. É Tango Tower. Jogo no estilo point and click. Com legendas em português. Ele é todo com legendas em português. E com um senso de humor sensacional. Jogos no estilo point and click em português. Está sendo difícil de lançar ultimamente. E ainda mais por esse preço. 20,98 nunca teve antes nessa faixa. Jogo de puzzle com uma platina relativamente fácil. Platinei também há pouco tempo atrás. Highway Island Puzzle. Você vai ali modificando os trilhos de trem. Para ele conseguir fazer toda a rota. E sair do ponto A até chegar ao ponto B. Bem interessante o jogo. Gastei muitas horas nele. Aquele jogo de passatempo. Por R$16,12. Menor preço histórico. Pinesmo Cápsula. Você controla uma cápsula num trilho. Um jogo também com muitos puzzles. E também platina fácil. Coisa de duas horas. Tem platina completa lá no canal secundário. E tem gameplay dele aqui no canal. Recomendo por R$13,45. Menor preço histórico. E para fechar a nossa lista. Esse daqui que eu particularmente sou suspeito em falar do jogo. Gostei demais da proposta dele. Quando ele foi lançado. Trouxe cobertura aqui no canal. E me chamou muito a atenção. E My Shadow. Por R$29,02. Já nunca tinha estado a esse preço. Menor preço tinha sido R$32,00. E para assinantes ele ainda está por R$19,34. É um jogo onde você também tem alguns puzzles para resolver. A história do jogo é bem interessante. E ele mexe com perspectiva. Você vai trabalhando na sombra dos objetos que você vai manipulando. Passatempo excepcional. E por R$19,34 está imperdível. Mas bem galera. Essas são algumas sugestões de jogos que estão aí na promoção. Tem muita coisa boa. E certamente eu deixei de comentar algum jogo. Então se você curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Deixei algum jogo para trás aí. Deixa nos comentários. Vamos trocar aquela ideia. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.